Bom dia pessoal do meu canal do Youtube Aqui outra plantinha Vou procurar saber o nome Vou sair nas primeiras flores Está bem bonito Hoje é sexta-feira, dia 18 de setembro É um dia meio dublado aqui Aqui em São Paulo Já com tendência de Querer chover Estou filmando aqui essa Maravilha de Deus Aqui para vocês Coisa linda de Deus 360 na árvore Pequena árvore Como eu disse Ela está junto com aquela Que eu gravei antes Mas eu vou filmar aqui o topo dela E assim termina Essas Essas três caixinhas maravilhosas Que vão virar flores Logo logo Isso chama-se Evolução Das plantas Vai ter várias flores iguais a essa Por final Vamos terminando aqui a Nossa filmagem Isso chama-se Sim Tchau Tchau Tchau